Vamos tocar nossa vida aqui, longas filas nos postos de combustível, lá em Valadares, no leste do estado. O movimento agora é de caminhões que chegam e partem a todo momento para dar conta das entregas atrasadas. Assim que a notícia do fim da paralisação foi anunciada, a empresa liberou a carga de medicamentos para ser entregue em um hospital. Os produtos serão usados no tratamento contra o câncer por pacientes de tapecirica, a 400 quilômetros de distância da distribuidora. A quantidade está para mais de 300 volumes. Para que tipo de doença? Para câncer, tratamento de câncer. Não há um número exato de quantos caminhões saíram ou chegaram à cidade nessa quarta-feira com alimentos ou medicamentos. Mas aos poucos a situação vai normalizando, principalmente nos supermercados. Uns saindo, outros chegando à cidade. A venda de água mineral que começava a apresentar problemas está sendo normalizada. Carregamentos chegam diariamente. Só este caminhão, que o motorista parou para abastecer, tinha mais de 14 mil litros. Está previsto voltar mais de 20 semanas. Enquanto isso, nos postos tem sido um teste de paciência. As filas são tão grandes que dobram quarteirões e terminam de novo no mesmo posto. Passar horas esperando para abastecer e nem ter garantia de encher o tanque do carro tem sido mais comum. Com um limite de R$ 100, a maioria só consegue mesmo a metade.